Entrando ao vivo pelo Instagram e entrando ao vivo também, claro, pelo Facebook. Entrando ao vivo pelo Instagram e entrando ao vivo também pelo Facebook. Delícia, né? Tá aqui sempre ao vivo com vocês. A Maura Barroso tá aqui também já comigo. Quem mais que tá aí? Deixa eu ver quem mais tá aqui ao vivo. Qual lugar também, né? Que vocês estão. Deixa eu ver quem mais tá aqui. O Diego tá aqui também entrou. Diego Cout, a Carmen Dantas. Que legal. William, acabei de pensar em você. A Ellen. Ellen, o que você pensou em mim? Sabe como é o tema dessa live hoje? Como parar de ser trouxa. Eu quero fazer uma live com vocês hoje. Como parar de ser trouxa. Você já fez papel de trouxa? Ou você se sente fazendo papel de trouxa? Conta pra mim. Se você já pensei... Acabei de pensar em você também. Gente, vocês estão pensando em mim, é? O que vocês estavam pensando em mim? Deixa eu amar meu cabelo aqui que tá todo bagunçadinho, zoadinho aqui. Pronto. Melhorou ou não? Adorei o tema. Pois é. É uma coisa muito interessante, né? Essa coisa de ser trouxa. Você já fez papel de trouxa? Você já foi trouxa? Já fez alguém de trouxa? Como é deixar... Parar de ser trouxa, né? Aí eu resolvi fazer nessa live nossa, de todos os momentos, todos os dias. Não vou falar todos os dias porque não é todo dia que eu consigo fazer live, né? Mas quando eu consigo, eu sempre entro aqui um pouquinho pra gente poder conversar. Eu sou trouxa. Quem escreveu aqui? Eu sou a trouxa. Eu não tô falando. Preciso dessa live. A Sueli tá falando. Eu preciso dessa live. Que é como parar de ser trouxa, né? Biscuit. Tá falando aqui. Chamigo também. Quem mais tá aqui comigo? A Selma de Sorocaba. Selma Rocha. Qual lugar vocês estão? Arapotino, Paraná. Caramba. Fernanda de Souza. Como, William? Para de ser trouxa. Doris Rodrigues. William, Fernanda de Sata, você tá lindo. Ô, meu amor, obrigado. Se você me ver assim, muito obrigado. A Kimberly tá falando. Olha que nome chique, né? Kimberly. Ela tá dizendo assim. Quem nunca foi trouxa? Aí que tá a questão. Às vezes a gente se deixa... Deixa ser um pouquinho trouxa, né? Boa tarde, querido. Como você é luz nos nossos dias. Grande beijo, André de Guarulhos. Ô, André, ontem eu estive aí em Guarulhos, na sua cidade, fazendo palestra no 11º Fórum das Mulheres Empreendedoras de Guarulhos. Muito legal, viu? Foi muito. A Carmen. William, eu pedi demissão hoje de manhã, justamente por estar sendo feita de trouxa. Então, estou ansiosa. Então, ela despediu demissão do emprego por estar sendo feita de trouxa e agora tá trabalhando só a ansiedade. Então, vamos cuidar desse emocional seu aí, né? Ansiedade nada mais é que um medo de algo que pode acontecer ou algo que nem vai acontecer, né? Então, muitas vezes é algo que vai acontecer ou algo que pode acontecer ou algo que não vai acontecer. Mas sempre a ansiedade tá levando a gente a pensar numa coisa que tá pra lá, tá depois, né? Então, não tá agora acontecendo. Não é concreto, não tá palpável pra gente, né? Então, deixa eu ver aqui. A Donzília, Jesus tá dizendo, William, eu sou a própria trouxa. A Lidiane, preciso parar de ser trouxa. A Fernanda Aparecida, eu sou de matão. Manda um alô. Fernanda Aparecida, beijo pra você, meu amor. Pra todo mundo aí de matão. Sou de Bela Vista, de Minas Gerais. Tá aqui também. Quem é que já foi trouxa, né? Agora, como é parar de ser trouxa? Primeiro, o que é ser trouxa, né? Ser trouxa no sentido de ser enganado pelos outros. Então, às vezes a gente é trouxa no relacionamento, a gente é trouxa pra um colega de trabalho, a gente é trouxa pro marido que passa a gente, nos engana, fala que ama e no fundo não ama na coisa nenhuma, né? Qual a experiência que você tem com essa coisa de ser trouxa? A Biscoe já tá dizendo, já é muito, eu digo principalmente, depois que eu passei a te ouvir, passei a me amar mais. Andréia de Guarujo. Então, esse é o primeiro passo pra você deixar de ser trouxa, né? Você se amar muito mais. Você respeitar os seus sentidos. A gente tem um sexto sentido, a gente tem uma sensibilidade pra perceber as coisas. Então, às vezes, as pessoas nos chamam pra ir num lugar, chamam a gente pra fazer alguma coisa, e você tem aqui dentro de você aquela sensação de você não querer ir. No primeiro momento, você não tem vontade de ir. Depois, você acaba indo pra agradar alguém. E todas as vezes que a gente vai num lugar, ou faz alguma coisa pra querer agradar alguém, você já tá fazendo papel de trouxa, porque você não respeitou o seu sentimento. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é respeitar os nossos sentimentos. Se você não tá com vontade de ir num lugar, ou não tá com vontade de fazer alguma coisa, ou não tá com vontade de ficar com ninguém, você tem que respeitar esse sentimento, né? Gente, toda vez que eu começo a fazer live, eu começo a tocar meu telefone. Impressionante. Parece que a pessoa vê que eu tô fazendo live e fica me telefonando. Sou o Gilvan, de Santo Antônio de Jesus, na Bahia. Oi, Gilvan. Bração pra você aí também, tá? Todo mundo da Bahia. Eu sou de Bela Vista de Minas, Minas Gerais. William, manda um beijo, sou sua fã. A Isabel Sampaio. Isabel, beijo pra você também, viu? A Rosângela Mello. Te adoro, você é muito especial. Rosângela Mello, obrigado, meu amor. Rodrigo Carneiro. William, você já esteve aqui em Arapiraca, Alagoas? Já estive aí, sim. Eu lembro que eu fui em Arapiraca, interiorzão de Alagoas, né? Eu lembro, ó. Eu desci em Maceió e fui, 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 fui. Viajando aí de van até chegar aí na cidade de você, de Arapiraca. Tá na hora de me convidarem pra voltar aí em Arapiraca. A não ser que vocês não gostarem do William Sanja em Arapiraca. A Sandra Luisa. Menino Iluminado. Um beijo, obrigado pelo menino. Tereza Margarida Figueiredo. William, você é demais. Beijos. Elis Germano. Eu me sinto trouxa porque eu não sei dizer não. Aí que tá um passo legal pra gente começar a discutir. Essa coisa da gente não aprender a dizer não, você tá sempre ficando com o quê? Você tá sempre ficando com o não pra você. Sabe aquela coisa assim? Eu falei sim pra todo mundo. Primeiro porque eu não quero deixar ninguém triste, eu não quero fazer mal pra ninguém, eu quero fazer a bozinha, eu quero agradar. E aí o que você acaba fazendo? Você acaba fazendo mal pra você. Você acaba ficando com o não pra você. E você não percebe que muitas vezes as pessoas que estão à sua volta falam não pra você. Porque quem ama também fala não. Quem ama também fala não. Essa coisa de achar que não pode falar não, fala não. Comece a se posicionar. Se posicionando, as pessoas vão respeitar muito mais você. Porque as pessoas gostam de lidar com pessoas que falam a verdade. Com pessoas que olham nos olhos e falam, não tô afim de ir. Eu não quero, eu não vou, não vai me fazer bem. Eu não vou aceitar esse convite, né? A Luísa Marilac tá falando, cadê meu beijo? Um beijo, minha amiga. Minha amiga Luísa Marilac. A travesti mais famosa do Brasil. Um beijo pra você, meu amor. Então, quer dizer, você... Como parar de ser trouxa? Primeiro, se respeitando. Segundo, se amando. E terceiro, aprendendo a falar não pros outros. E eu vou dizer mais. Quem ama também fala não. Aprende a falar não, tá? Tem várias maneiras de falar não. Uma delas é você respeitar a sua essência. Respeitar os seus valores. Respeitar os seus desejos. E parar com essa coisa de agradar. Gente, mas eu já fui assim também. Antigamente, eu aceitava tudo quanto é convite que me faziam. Porque eu não falava não. Eu tinha dó. E é horrível quando você acaba aceitando um convite por pena. Tem gente que também já fica com namorado por dó, sabe? Que fala assim, ah, eu não vou separar dele não porque eu tenho dó dele. A pior coisa que tem no mundo é você ficar com alguém por dó, por pena. É um sentimento mesquinho, um sentimento medíocre. É uma migalha qualquer, né? Ficar com a outra pessoa por pena. Primeiro que você... Quem tá fazendo papel de trouxa é você. Porque você não tá enganando hoje. Você tá enganando você mesma, né? Porque você não tá com vontade de estar naquele lugar. Você não tá com vontade de estar naquela cidade. Você não tá com vontade de fazer alguma coisa. E você não percebe de jeito nenhum na tua vida que a tua alma não se encaixa naquele lugar. É interessante isso, né? Sabe aquela sensação de que você é um extraterrestre? E que você não se encaixa no lugar que você tá? Não sei se você já teve essa sensação. Eu tenho muitas vezes essa sensação de estar no lugar e de não se encaixar naquele lugar que está. E às vezes não se encaixar também naquelas pessoas que estão ali convivendo, né? A Áurea tá dizendo assim, ter dó é medíocre sim. É medíocre você ter dó de alguém, né? E ficar com alguém por dó. Ou aceitar um convite por dó. Aceitar um convite por pena. Então, como parar de ser trouxa? Você parar de ser trouxa é você fazendo a leitura da tua alma. Respeitar a tua alma na tua essência. A tua alma tem impressa aí tudo o que ela quer fazer. E essa tristeza, essa angústia, é muitas vezes você distante da tua alma. Você é distante de você. Você não se amando, você não estando com você. É interessante, né? Quando a gente acaba não se amando, não se gostando, não se respeitando, se olhando pra si, né? A gente acaba não trabalhando a nossa luz. E aí você começa a perceber que você não prospera. Você começa a perceber que as coisas não vão pra frente pra você. Você começa a perceber que você não traz abundância. Você até vai num lugar que você queria, mas você não sente felicidade. Você não se encaixa ali, né? É que parece que a tua alma não se encaixou, não trouxe alguma coisa pra você, né? Então, sempre tem aquela sensação de que tá faltando alguma coisa. A Kátia tá dizendo, William, eu tenho sempre esse sentimento. Então, Kátia, eu vou ensinar um exercício pra você. Pra você fazer quando vier esse sentimento de vazio, né? Fica em silêncio um pouco. E respira. Respira. Renova o ar dos seus pulmões. Vai, onde é que você estiver agora? Dá uma respirada bem profunda. Empurra pra fora todo o ar e tudo aquilo que você não quer mais. Só a nossa mente, só o nosso cérebro, ele ocupa mais 60%. Ele necessita de mais 60% do ar que a gente respira. Olha o tamanho dessa cachola, o tamanho dessa cabeça. A minha, então, deve ser uns 75% pelo tamanho da minha cabeça. Agora, a gente não respira. A gente tá respirando curto. Preocupado. E ansioso. E tenso. E que medo de que vão falar de você. O que vão achar de você. Medo de perder o emprego. Medo do que possa acontecer. Medo do resultado. Medo de não dar certo. Medo de fracassar. Eu conheço muitas pessoas com medo do fracasso. E com medo do fracasso, acabam não criando nada. Então, para de ser trouxa. Porque isso que você tá vivendo, ele nem existe ainda. Tá só aqui na sua cabeça. Esse medo tá só aqui na sua mente. Ele não existe ainda. Ele não tá aqui. Ele tá só aqui, essa nuvenzinha na sua cabeça. E essa nuvem aqui na sua cabeça começa a preencher uma parte da tua mente reservada pra você sonhar. Reservada pra você imaginar. Reservada pra você trazer coisas boas pra você. E de repente você não se dá conta de que você preencheu isso aí. E aqui, ó, o coração começa a sentir. Não só que você é trouxa. Mas começa a sentir. Tristeza. Angústia. Aperta aqui, né? Angústia. Sobe, te sufoca. tristeza, decepção. E aí a pessoa fica com medo de tentar fazer alguma coisa. Lembra que o medo tá só aqui. Ele não existe. Ele tá permeando em volta de você. O medo é o pior demônio que a gente pode ter. O que mais nos atrapalha. Chama-se medo. Eu não gosto de acreditar no impossível. Porque o impossível é só a opinião de alguém que tentou e não conseguiu. E aí ele disse assim, é impossível. É a mesma coisa quando você conhece alguém que monta um negócio. E você acha que esse negócio não deu certo. E aí não deu certo com ele e você não vai fazer também. Eu tenho colegas que falam assim, nossa, tá difícil a crise, né? Meu consultório tá vazio. Eu sempre digo assim, eu não vi a crise. Eu não vi a crise. Não tem horário pra passar comigo, né? Porque é a luz que você tem que trazer as coisas pra você. Agora eu tenho duas opções. Acreditar na crise. E continuar com dificuldade, que tá difícil, que não vai dar certo. Ou eu posso acreditar que as coisas estão fluindo. Que a prosperidade tá acontecendo. Eu vou acreditar e eu vou trabalhar a minha energia pra que isso aconteça. A Simone tá dizendo assim, Me sinto um peixe fora da água com a minha família. Acho ótimo quando isso acontece. Porque tá na hora de você seguir tua vida. Porque a tua família, você veio através da tua família. Você não veio da família, você veio através dela, né? A gente não vem da mãe da gente. A gente vai através da mãe da gente. E agora chegou a hora de você seguir, meu amor, né? Um ciclo que se encerrou. Eu acho ótimo quando acontece isso. Ah, eu me sinto um peixe fora da água com a minha família. Ótimo. Respeite eles. Mas siga a tua vida. Siga a sua essência. Nem brigue com eles por eles serem do jeito que são. Porque ali é uma alma que tá evoluindo. E cada pessoa tá no seu tempo. Ponto. Você não tá aceitando a tua família? Aí você fala assim, Ah, eles não me aceitam. Mentira, você que não aceita eles. Porque a tua alma tá em outro patamar. Ou baixo, ou cima. Não sei que patamar que é. Mas eu sei que tá na hora de você seguir tua história. Ter tua casa. Seguir o teu caminho. E não sofrer por isso. Então para de ser trouxa. De não sofrer. Ai, mas a minha mãe vai ficar sozinha. Onde que tava tua mãe até antes de você nascer? Não existe o sozinho. Cada alma só é eterna com ela mesma. Cada alma só é eterna com ela mesma. Então, tudo passa. Mãe passa, pai passa, filho passa, marido passa, namorado. Então passa que é rapidinho. Só você é eterna com você, meu bem. Agora, se ame profundamente. Se respeite profundamente. Porque só você vai com você pra sempre. Pra eternidade. Então se você não se amar, não se respeitar, não aprender a falar não pros outros, como é que você quer estar na eternidade? Fazer na boazinha? Não, porque eu quis agradar todo mundo. Que eu não ia deixar minha mãe chateada. Porque eu não fui. Porque meu irmão não podia ficar sozinho. Deixa de ser trouxa. Porque tá na hora de você construir a tua vida. A sua história. E flua a tua vida. Vai pro fluxo da prosperidade. Vai pro fluxo da abundância. Deixa fluir. Deixa a tua luz brilhar. E deixa as coisas acontecerem pra você. O parar de ser trouxa é muito profundo. Essa live aqui não é por acaso, não. Parar de ser trouxa. É difícil parar de ser trouxa, né? Mas não é possível, não. Todos nós, acredito que na fomos ou somos de alguém. Não entendi nada, Cecília. Escreve de novo aí, amor. Acho que faltou alguma coisa. Preciso tomar coragem e me libertar das crenças limitantes. E poder ser eu mesma. Nanda, você é você. Com as crenças ou sem elas. Você é você. Me libertar e ser eu mesma. Essa aí que tá com as crenças é você mesma. Você é com essas crenças. Agora, você pode criar, no lugar dessas crenças que te atrapalham, você pode criar crenças fortalecedoras. Crenças que vão te ajudar a avançar, né? Consuelo do Rosário. Eu sei, mas achei estranho. Não entendi nada. O que mais? Deixa eu ver. Eu sei, mas achei estranho. Nossa, você é ótimo. Obrigado, Bettina. Anderson, Eduardo. Exatamente, William. A pura verdade. Deixa eu ver quem mais tá aqui. Elis, o medo e a ansiedade já atrapalhou muito minha vida. Elis, exatamente. Tá na hora de você sair desse sentimento. Porque o medo e a ansiedade vai atrapalhar. Ansiedade, como eu disse pra você, é um medo de alguma coisa que vai acontecer ou que não pode acontecer, né? William, é possível ter um amor impossível? Marcelo. Marcelo. Pode, ué. Ter um amor impossível. Porque eu acho que a gente tem que ser muito pé no chão, né? Agora, será que isso aí é um amor? Por exemplo, você quer namorar comigo. E eu não quero namorar com você. Então, isso é impossível, né? Porque a gente não vai namorar. Porque se um não quer, o outro não tem como namorar, né? Então, sabe o que vai acontecer? Isso vai ser impossível. Mas resta saber o porquê que você quer tanto essa pessoa. Ah, eu quero namorar, sei lá, a Ivete Sangalo. Ah, eu sou fã, quero namorar. É um amor impossível? Lógico que é um amor impossível, né? Primeiro, porque ela já tem alguém. Pelo que eu sei, ela já tem uma pessoa. Segundo, que eu não sei nem se você é o tipo dela, né? Então, às vezes, por que eu quero namorar aquela pessoa? O que está atrás do de trás? Será que isso é amor? Será que isso é ego? Será que isso é uma verdade? Será que você está substituindo aquela pessoa por uma outra que você queria que estivesse ali? Ou é uma carência exacerbada? Ou é para mostrar para os outros, né? Cristiana, eu tenho uma angústia, não sei porquê. Não sei o que sinto. Angústia é justamente quando faço coisas que eu não quero. porque minha família quer que eu seja de um jeito e eu sou de outro. Cristina, a felicidade é única, tá? A tua felicidade aí dentro é tua, não é da tua família. Você não tem obrigação de fazer a tua família feliz. O que eu atendo aqui no consultório de gente assim, eu não queria ser advogado, mas meu pai quis, eu quis fazer ele feliz. E aí vive uma vida inteira infeliz. Joga fora uma encarnação inteira infeliz. Porque, ah, eu queria desenhar, eu queria ser artista, eu queria fazer teatro, eu queria fazer música. Eu queria ser arquiteto, mas foi ser advogado para fazer o pai felizinho. A responsabilidade da sua felicidade é tua. O roteiro que a tua família escreveu para você pode não encaixar em você. Toda roupa que você veste na loja serve para você? Não. Todo sapato que tem na loja serve no seu pé? Não. Então por que o roteiro que o outro escreveu, principalmente família? Porque a família nos ama. Isso aqui é o nosso bem. Então o que eles fazem? Eles criam um roteiro de felicidade. E quer que você segue. Por isso que muitas vezes a mãe ou o pai não aceita o filho gay. Porque ele criou na cabeça dele um roteiro de felicidade. Que o filho vai casar, vai ter filhinho, vai ser feliz para sempre. E aí depois o filho chega e fala assim, mãe, eu sou gay. E aí o que a mãe faz? Acabou muito para mim. Meu filho vai sofrer. Vai sofrer preconceito. O que vão falar do meu filho? Vão falar que eu não soube educar. Tem um candidato aí, o presidente, que ele sempre diz, né? Que, como é que foi que ele fala? Que mãe, não, que mãe, se a mãe soubesse educar o filho, não seria gay. Então, é mais ou menos por aí. As pessoas criam um roteiro de felicidade, como se a felicidade estivesse na mão delas, né? A felicidade dos outros. Se a felicidade dos outros estivessem na minha mão, ia fazer todo mundo feliz. Eu vejo aqui no meu consultório as pessoas que vêm com a vida deles, né? Aqui, se eu tivesse uma varinha para ir ali e falar assim, vamos lá, você vai ser feliz a partir de agora. Claro que eu tenho ferramentas da terapia, do coach, da hipnose, para ajudar a pessoa. Mas, eu não tenho o poder de clicar ali e fazer ela feliz, de deletar. É bem que eu queria. Mas, aquele desafio é dela. Eu não posso sofrer aquele desafio, porque é dela. É a alma dela que trouxe, a experiência dela que trouxe até então, né? William, eu identifico ciclos que se encerraram, mas tenho dificuldade de romper com eles. Eliane, quando a gente fica mais tempo do que o necessário num ciclo que já se encerrou, a gente só traz sofrimento para a gente, tá? E ainda porque você acaba não abrindo campo para trazer prosperidade para você, porque você está num ciclo que já se encerrou. Esse ciclo que já se encerrou não vai te trazer mais nada de benefício. E aí, se você ficar lá, imagina ter um carro estacionado e eu quero parar meu carro lá. Eu não consigo, porque eu já tenho um carro lá estacionado. Então, eu tenho que estar com a vaga liberada. Então, se você já percebeu que o ciclo se encerrou, tire o desapego, tá? O Oxo, que é um mestre indiano, ele fala uma coisa muito interessante. Ele diz assim, o que faz a gente ser triste é o apego. Porque o ciclo se encerra e a gente sofre por não conseguir se desapegar. Então, vai se desapegando, né? Como é que você quer viajar? Tem gente que viaja, vai para outro país e fica assim, ai, eu não como isso, ai, eu não experimento, ai, não é igual a minha casa, não é igual a minha cama, ai, eu não consigo dormir assim. Para de ser trouxa. Como é que você vai para um país, para coisas novas, se você não consegue experimentar, experienciar coisas novas, né? William, sou mega ansioso. E quem não é, hein, Bruna? Bruna Andrade, sou mega ansiosa e tenho muito medo em relação a vários aspectos da minha vida. Me sinto inferior, acredito que não é possível que gostem de mim. Bruna, vou indicar um livro meu para você. Quer ver? Deixa eu pegar aqui. Renan, dá um livro para mim, por favor, do Traga Seu Amor de Volta. Vou indicar aqui para a Bruna. Um livro para mim do Traga Seu Amor. Você tem aí? O livro Traga Seu Amor de Volta. Está ótimo. Está acabando, o Renan falou para mim. Esse livro aqui, Bruna, esse aqui, indicação para você fazer lição de casa. Esse livro chama-se Traga Seu Amor de Volta em 21 Dias. Traga o seu amor de volta, o seu amor próprio, a sua autoestima, o seu autoamor. Está aqui, olha. Traga o seu amor de volta, que é meu livro mais recente, que eu escrevi justamente para as pessoas que estão com falta de amor próprio, que as pessoas que não se enxergam, as pessoas que não se veem. A Vivi Cabral está dizendo, Willian, salva essa live. Como assim salvar a live? Ela fica aqui 24 horas rodando no Instagram. E também a live, ela depois entra no YouTube, tá bom? Eu sempre coloco minhas lives no meu canal do YouTube. William, tudo bem? Manda um oi para mim. Eliane Miranda, beijo, Eliane. Deixa eu ver o que mais. William, você é ótimo. Assistiu uma palestra sua no Perseverança. Está de parabéns, muito iluminado. Marcelo está dizendo, eu amo ela e ela me ama. Ué, então por que é impossível o amor? Quando saio, fico muito ansiosa porque eu me divorciei. Meus pais ficam me controlando. E sinto culpa de fazer as coisas e deixar eles preocupados. Ô Cristina, você não tem idade mais para isso não, né? Para deixar de sair e ter culpa porque o pai vai ficar preocupado porque você saiu. Eles estão vivendo a tua vida e você está vivendo a vida deles. Ou seja, ninguém está vivendo, né? É uma coisa estranha que a gente faz. Ser humano é estranho, né? A gente não vive a nossa vida e não deixa os outros viverem também a vida deles, né? Então, quer dizer, você já foi casado, você já tem uma idade e você já foi estar casada. Aí você se divorciou e agora você sai. E aí você sente culpa por deixar os seus pais preocupados. Quem está preocupado são eles. Então, você não pode controlar a mente deles. O que você pode fazer é acalmá-los, dizendo, olha, eu estou indo sair com os meus amigos. E da tal hora eu estou de volta. E ótimo. Agora, se eles vão sofrer por isso, é problema deles. Está na mente deles. Se eles estão programados para sofrer, eles vão continuar sofrendo. Cristina, vai para a tua vida. Ó. Curte a tua vida. Sai dessa energia. Sai dessa culpa. Fica se controlando. E não tem que dar o direito deles te controlarem. Tá? As pessoas só nos controlam se a gente pôr na mão delas o direito de ficar controlando. E pai tem isso mesmo. Mãe tem isso mesmo. E às vezes ficar controlando. Então, para de ficar dando o poder das pessoas controlarem você. Só controlam porque você deixa. A partir do momento que você responder, olha, está tudo sob controle. Podem ficar tranquilos. Não precisa gritar, nem estressar, nem ser mal educado com os pais. Olha, está tudo bem. Daqui a pouco eu estou de volta. Eu sei o que eu estou fazendo da minha vida. Né? E ótimo. Você se divorciou. Você está num momento de reconstrução. Reconstruir tua vida. William, você deveria ir no Perseverança a cada 15 dias. A tia Eunice e o William sempre com a gente. Vou amar. Paula, beijo. Eu sempre adoro ir lá no Perseverança com a tia Eunice. Rodrigo, William. Que live iluminada. Precisamos parar de ser trouxa mesmo. Namastê. O Rodrigo está aqui. Legal. A gente tem que parar de ser trouxa, parar de se preocupar com a cabeça do outro. A cabeça do outro é do outro. Não adianta você ficar preocupado com a cabeça dos outros. O que os outros vão pensar? O que os outros vão fazer? Tem gente que deixa de fazer porque está preocupado com o que os outros vão falar. William, parar de ser trouxa para mim. Eu ouço os problemas dos outros e tento me ajudar. E tento ajudar da melhor maneira que posso. Mas aprendi que não posso pegar para mim os problemas dos outros. Exatamente. Para de ser trouxa no sentido de pegar os problemas dos outros. Imagina no consultório se eu pegar o problema de todo mundo. Que todo mundo trouxer o problema aqui para mim. Tenha sempre em mente o seguinte. O teu desafio é teu. E o desafio do outro é do outro. Você não tem que pegar o desafio de ninguém para você, meu amor. Você ajuda, você aconselha, você escuta. Mas não tem que pegar o desafio de ninguém para você. Tá? Gente, deixa eu avisar o seguinte. Para vocês todos que curtem o meu trabalho. Estão sempre aqui comigo, né? Deixa eu ver quem mais aqui. Dia 2, 3 e 4. Agora feriado de finados em novembro. Eu vou fazer um retiro. O único retiro do ano. Onde nós vamos ficar 3 dias juntos. E o retiro chama-se Amar-se. Nós vamos trabalhar toda a questão do auto-amor, da auto-estima. Nesse retiro que nós vamos fazer. E é em extrema Minas Gerais. Então, você pode entrar no meu site. www.williamsanches.com.br No site tem todas as informações do retiro. Ou você pode ligar aqui no nosso espaço também. Que o Renan te manda o material pelo WhatsApp. Você sabe tudo do retiro. Para o retiro só restam 4 vagas. Então, se você tiver vontade de ficar 3 dias comigo. No topo da montanha extrema Minas Gerais. 3 dias de terapia intensa. É uma imersão mesmo. A gente vai ficar junto 3 dias, né? Sexta, sábado e domingo. Então, o retiro é em extrema Minas Gerais. Mas nós vamos levar você até lá. Então, vai sair uma van aqui do nosso espaço. E vai levar os participantes para o retiro. Então, o nosso espaço fica no Tatuapé. Então, vai sair uma van na sexta-feira. Vai levar você lá no topo da montanha. Eu vou estar lá te esperando já para o retiro. Nós vamos ficar 3 dias juntos. E aí, domingo depois do almoço. A van traz você de volta para São Paulo. Então, dia 2, 3 e 4 de novembro. Feriado de finados. É uma única oportunidade para você se cuidar. Fazendo essa imersão nesse retiro chamado Amar-se. Que está lindo esse retiro. Nós vamos falar de prosperidade, relacionamento. Vamos fazer um exercício de limpeza, né? Tem exercício de limpeza para tirar os bloqueios, os traumas, os medos. Está lindo esse retiro. Vai te fazer muito bem. Comida vegetariana. Maravilhoso. Um retiro super desenhado. E o retiro chama-se Amar-se. É proposital, né? Um retiro chamado Amar-se. Então, entra no meu site ou anota o telefone, que é o 01 São Paulo. Então, eu vou colocar aqui o telefone do Espaço William Sanches. O Espaço William Sanches fica no tatuapé. É 2097-01-02, tá? Espaço William Sanches, 2097-01-02. É o telefone que você pode ligar, pegar as informações. E o Renan, que trabalha comigo, te manda todas as informações pelo WhatsApp. Um retiro chamado Amar-se. E está lindo o retiro. E como nós vamos levar lá para o topo da montanha, nós temos um número limitado de pessoas que vão poder estar nesse retiro. E só restam quatro vagas. E agora, no feriado de novembro, 2, 3 e 4 de novembro, você pode parcelar o retiro em até 10 vezes, se você quiser, no cartão de crédito, no cheque. É importante que você vá para se cuidar, tá bom? Em extrema Minas Gerais, no topo da montanha, lindo lugar. Cuidado por uma família de alemães. Cuidado por um ex-monge. É um lugar super abençoado, onde eu faço os meus retiros, né? Onde eu vou para me retirar. Então, de repente, está na hora de você se retirar um pouco de tudo. O José Saramago tem uma frase que ele diz assim. Para ver a ilha, é necessário sair da ilha. Então, fazendo um retiro, você sai da sua ilha um pouco. E você vai olhar um pouco de fora a tua vida. Olhar um pouco de fora os seus desafios. Olhar um pouco de fora tudo. E é uma delícia poder fazer retiro, né? Eu adoro. Eu sempre quis levar um grupo para lá. E nós vamos fazer agora no feriado de finados. Sim, a Isabel está falando. É depois da eleição, tá? Depois da eleição, o feriado. É no feriado de finados. 2, 3 e 4 de novembro. É o único retiro que eu vou fazer esse ano, tá bom? De 2018. É o único retiro. Nós fizemos agora uma viagem terapêutica para Portugal, que vocês acompanharam. E agora nós temos o retiro 2, 3 e 4 em extrema Minas Gerais. Está lindo o retiro chamado Amar-se. Então, você pode ligar aqui no 2097-01-02. E aí você pega todas as informações. A Mari está dizendo. Oi, William, adoro o seu trabalho. Obrigado, Mari. Venha conosco no retiro, que você vai amar ficar 3 dias. Vamos ficar juntos durante 3 dias. E vamos nos cuidar. E quando é uma imersão, né? Onde vai ser o retiro? A Cristina está perguntando. Será em extrema Minas Gerais. Mas a Havan leva você até lá. A Havan vai sair aqui do nosso espaço no Tatuapé em São Paulo, tá bom? E aí a gente pega você e leva você até lá, tá? Para você poder participar. E aí, então, se você não se preocupa nem com transporte, nem dirigindo, né? Nem ir dirigindo. Então, a Havan leva você e você já vai descansando. Deixa eu ver. Moro a dois minutos da casa do José Saramago. Agora aberta para visitas. Lugar lindo. Ah, que legal. Segu o som. Muito bem. Gente, eu vou agora voltar a atender, tá bom? Então, eu queria bater esse papo com vocês para você parar de ser trouxa. E eu também parar de ser trouxa. Então, a gente está sempre deixando de ser trouxa junto, tá? E convidar vocês também para o meu retiro, chamado Amarce, que está lindo, lindo, lindo. E vai ser agora em novembro. E vocês vão poder participar comigo lá durante três dias com as terapias. Uma imersão mesmo, né? De três dias nesse extrema Minas Gerais, nesse lugar super abençoado. William, fala sobre o perdão, a Paula. Eu vou fazer uma live falando do perdão, tá bom? Vamos combinar uma live. A gente faz uma live falando do perdão. Vou deixar o telefone aqui do nosso espaço, 2097-0102. E eu vou deixar o WhatsApp. Vocês querem um WhatsApp para receber conteúdo gratuito? Quem quer o WhatsApp para receber conteúdo gratuito? Vocês deixam o Renan maluquinho. Quem quer mandar um WhatsApp para mim? E aí eu mando todos os dias um conteúdo e uma mensaginha para você. Um videozinho gratuitamente pelo WhatsApp. Você recebe todo dia um conteúdo meu pelo WhatsApp. Quem quer? Deixa eu escrever o WhatsApp aqui para você receber o WhatsApp de conteúdo 964-788-837. Esse é o WhatsApp do William Sanches, tá bom? A Márcia está falando, acompanhe a viagem para Portugal. Nós fomos para Portugal e nós vamos de novo em junho, tá bom? Quem tem o sonho de ir para Portugal, nós vamos ter uma viagem nova em junho. Junho de 2019. Então você já está tudo no meu site a viagem também. Você pode entrar e pedir a informação. Ô Márcia, não coloca seu WhatsApp aqui na tela não, meu amor. A gente não vai escrever para você. Você tem que salvar o meu WhatsApp e mandar uma mensagem com o seu nome e a sua cidade, tá bom? Então anota o telefone aí, 011-964-788-837. 9. Vou repetir, tá? Bem devagarzinho. 01 São Paulo, quem estiver fora de São Paulo. 011-964-788-837. A Andressa está dizendo, William, eu já estou em dois grupos seus. Muito bom, adoro suas mensagens. Obrigado. A gente manda mensagem todos os dias para vocês. Vídeos, mensagens, está sempre lá, tá bom? Legal, gente. Estou muito feliz de bater esse papo aqui, do carinho. Que vocês adoram o meu trabalho, curtem o meu canal do YouTube, minhas mensaginhas pelo WhatsApp. Recebeu, passa para frente. Vai sempre ajudar alguém, vai ter sempre alguém precisando ouvir. Mas agora eu vou voltar para os meus atendimentos. Meu paciente já chegou. Beijo para todo mundo que está aqui no Face. E beijão para todo mundo que está aqui no Instagram. Quero entrar no grupo. Entra lá no grupo 9. Manda uma mensagem para mim com o teu nome e a sua cidade. Eu te coloco no meu grupo, tá bom? 9-6478-8837. A Paula está falando obrigado pela live. Legal. Beijão para todo mundo que está aqui sempre acompanhando comigo pelo WhatsApp e por todos os meios de comunicação que a gente tem. Hoje em dia a gente tem tantos meios de comunicação e é muito bom poder desfrutar desses meios de comunicação. Porque antigamente a gente não tinha como mandar nada para as pessoas, as pessoas saberem da gente. Agora você liga aqui um celular e você automaticamente fala com todo mundo. E todo mundo que quiser te ouvir também, também acaba te ouvindo. Acaba sabendo das suas ideias, acaba sabendo do que você pensa. Eu acho isso fantástico. Deixa eu ver aqui. Entrou já no Face, já está aqui. Deixa eu ver aqui. Já entrou no Facebook. E quem quiser receber meu conteúdo gratuito pelo WhatsApp, é só escrever para mim. 9-6478-8837. 9-6478-8837. E aí você acaba recebendo conteúdo todos os dias que a gente manda gratuitamente para você. E eu estou muito feliz de fazer esse retiro também. Esse retiro amar-se, sabe? Está tão bonito. E o que mais me move na vida é ver o quanto as pessoas melhoram depois que fazem esses tratamentos, fazem essas viagens todas que a gente proporciona, né? Ajuda muita, muita, muita gente. E o Se Retiro é super exclusivo, que é só para 20 pessoas. Então resta apenas 4 vagas para o retiro. Então se você quiser, pega o... Pega o seu WhatsApp e solicita o material que a gente te manda. A Lilian está dizendo, Lilian, eu tenho você no WhatsApp e não recebo nada. Ô Lilian, possivelmente o WhatsApp tenha bloqueado a nossa comunicação. Como eu mando mensagem todos os dias para muitas pessoas, às vezes ele acha que é spam, ou às vezes ele acha que é propaganda, então ele bloqueia. Então Lilian, se você não está recebendo minhas mensagens, manda um joinha para mim com o teu nome, falando, eu sou a Lilian de tal, não estou recebendo as mensagens. Aí você vai ativar. E você também tem que salvar o meu número na sua agenda, porque daí o WhatsApp vai entender que você quer receber os meus conteúdos, tá? Então manda uma mensagem para 011 São Paulo, 964-78-8837, e recebe diariamente conteúdos gratuitos. Beijo para todo mundo que está no Instagram, no Face e no YouTube.